Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, tudo jóia? Galera aí do outro lado da telinha, eis que estou eu aqui novamente, DJ Aldo Amorim para gravar mais um vídeo para o meu canal, tudo bem aí seus styles aí do outro lado da telinha? Pessoal, é o seguinte, para quem não sabe, eu moro no município de Cotia, né? Cotia é o município da Grande São Paulo, com mais ou menos é, deixa eu ver, é 300 mil habitantes mais ou menos, se não me engano, né? Não é muito grande, Cotia ele é grande em território, tá? Para quem não sabe, né? Ele é grande em território, mas de número de habitantes não é tão grande assim, tá? Uns 300 mil habitantes, né? E galera, Cotia é tão escroto que eu acho que colocaram o nome de Cotia errado, tá? Não deveria se chamar Cotia, Cotia, deveria se chamar Cudatia, entendeu? Porque o município é um cu mesmo, sabe aquela tia chata que você tem aí? Você aí do outro lado da telinha deve ter uma tia chata, né? Então, o município de Cotia é igual o cu da sua tia, tá? Deveria se chamar Cudatia, né galera? Aqui é um município bastante arborizado, né pessoal, né? Tem bastante árvores, né? Tem bastante animais, né? Inclusive eu, né? Também. E aqui tem bastante condomínio, galera. Condomínio fechado de mato, tá? Só se for, né? Porque é foda, viu meu? Cotia é um município, a gente mora aqui há 25 anos, né galera? E o bairro aqui onde eu moro, né? É tão esquecido, galera, né? É tão esquecido que até o GPS esquece, né? De traçar a rota aí de quem vem pra cá, né pessoal? É complicado demais, viu meu? Morar em Cotia, né? Claro que já foi pior, né pessoal? Cotia... Quem já passou por aqui, né? Sabe, né? Cotia é tão grande, galera, que começa lá no 18 da rodovia Raposo Tavares, né? Sentido interior. Começa lá no 18 e termina na divisa de Biúna, galera, né? Divisa de Biúna. Então pra vocês verem aí como Cotia é grande, né? A gente veio pra cá, né pessoal? Agora vou contar um pouquinho da história aí, né? Por que a gente veio pra cá? Por que meu pai queria sair do aluguel, né? Sabe como é que é, né? Quatro filhos pra criar, né meu? Sem dinheiro nenhum no bolso, né? É foda, né? Então sair do aluguel, né meu? Sabe como é que é? Tem que enfrentar aí as batalhas do dia a dia, né? Quatro crianças, né? Na época nós era criança, não poderia trabalhar pra ajudar aí a família, né pessoal? Mas enfim, os anos se passaram, né meu? Já foi pior, né? Confesso que já foi pior aqui aonde eu moro, né pessoal, né? Pretende sair daqui um dia? Talvez, entendeu? Talvez o futuro é dos pertence, né? Tá nos planos, né? Mas, né? É isso aí, galera. E você do outro lado da telinha? Onde você mora, hein? Quero saber. Me mande perguntas lá no Instagram, pessoal, né? Quero saber aí onde você mora, né? Pessoal, aqui onde eu moro é foda, o que mais me irrita aqui, sabe o que que é? É aqueles malucos, né? Que pega a moto, compra a moto em 300 vezes, né? Só pra ficar dando pipoco na rua, sabe? Aquele tá! Tá! Entendeu? Pega, acelera a moto, né? Acelera a moto e fica ligando e desligando o motor, né? Fica aquele tá! 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 Entendeu? Desde quando eu chego das baladas aí na madruga, né pessoal? Vou dormir, né? Tô até sonhando, ele cai na cama, tô até sonhando ali, né? Manguaçado, né? Pra variar. Aí vou cair na cama ali, quando é daqui a pouco não dá 20 minutos, aquele sono profundo, né? Aí passo um desgramado na rua com aquela moto. Tá! Tá! Outro dia, pessoal, vou contar agora uma coisa, é o fato do que aconteceu comigo, né? Meu pai, ele teve câncer, né? Vou falar a verdade, né? Não gosto nem de falar essa palavra, mas vou falar porque eu sou sincero. Meu pai, ele teve câncer, pessoal, há dois anos atrás aí, né? E eu, como sou filho solteiro, que ainda moro com eles, né? Eu fui o filho que deu a força pra ele aí, pra levar pro hospital, pra estar junto com ele, né? Porque os outros já casaram e tal. E pessoal, certo dia, eu tava levando meu pai no hospital, né? Do câncer, Luiz Céspede, São Paulo, Avenida Doutor Arnaldo, número 251, né? Tava levando meu pai, eu tava no túnel Rebouças, pessoal, né? Túnel Rebouças, pra ir, né? Sobe o túnel Rebouças, né? É, aliás, pra voltar, desculpa, porque pra ir eu ia, pra quem conhece sabe o que eu tô falando, pra ir eu ia pela rua Teodoro Sampaio, pra voltar eu vinha pela Rebouças, então eu passava no túnel Rebouças, e estava eu parado ali, né? Com aquele trânsito infernal de São Paulo, né? Cheirando aquela fumaça toda, né? Porque quem mora em São Paulo é tão privilegiado que consegue ver o ar que respira, pessoal, né? Aquela nuvem branca de ar, assim, muito lindo, né? Então estava eu ali, dentro do carro, né? Dentro do túnel Rebouças, né? Quase dormindo, né? Porque foi uma maratona muito estressante aí, né? De exames lá no hospital com meu pai e tal, né? Meu pai passou o dia inteiro lá fazendo exame, isso e aquilo, tomando remédio, não sei o quê. E isso que na volta eu estava quase dormindo no volante, né? Claro que não pode dormir no volante, hein? Se estiver com sono, não dirija, tá? Se for dirigir, não beba. Se for beber, me chame, hein? Eu estava ali dirigindo, né? Trânsito parado, né? Porque o trânsito em São Paulo não anda nem fudendo. Aí daqui a pouco passa aquele maluco no túnel Rebouças. Pra quem, né? Todo mundo sabe aí que dentro do túnel, né? Aquele pipoco de moto é igual uma bomba tômica, né, pessoal? Então, eu estava ali, então daqui a pouco... Meu Deus do céu, meu, teve um susto, pessoal. Porque eu estava com vontade de mijar na hora, sério mesmo, chegou a molhar a cueca, sabe? Saiu aquelas gotinhas ali, porque, né, na hora do susto, né, meu, é foda, né? Então, mas resolvendo, voltando ao papo de cotia aí, né? Aqui também tem aquele desgramado que fica pipocando a moto por aí. O cara compra a moto em 300 vezes pra ficar assustando os outros, né, meu? Vai assustar a vovó, né, meu? Então, pessoal, é... Cotia... Cotia é... É bom até morar aqui, tá? Falar a verdade, né? É bom, é bom sim, entendeu? E... Galera, foi um pouquinho aí, tá? Pra falar aí do município onde eu moro, tá, né? E é isso aí, mandem sugestões de vídeos, galera, lá no Instagram, tá? E também na fanpage do Facebook. Pode mandar lá via mensagem, meu, via inbox lá, na fanpage do Facebook, tá? Que é assim que eu ver um tema legal aí, eu vou gravar um vídeo, tá bom? Gostou do vídeo, dá um joinha, galera, e vamos se inscrever no meu canal, tá? O meu canal, ó, tem dicas todo dia, galera, aí tem dica, tem entretenimento, tá? Beleza? A gente conta aí algumas coisas do dia a dia aí, tá? Like, like, like no vídeo, se inscrevam no meu canal, me curtam na fanpage do Facebook, tá? E me sigam aí no Instagram. Valeu, galera, forte abraço!